A pessoa é obrigatório você ter o curso superior, ter uma faculdade, para ser um personal trainer? A lei fala, você tem que trabalhar como personal trainer, você tem que ter bacharel em educação física. Não sei se ainda continua tendo a licenciatura plena, que era o pessoal fazer o curso de licenciatura para atuar em escola junto com o bacharelado. Aí você forma em licenciatura plena, você pode atuar tanto no âmbito escolar, na área escolar, quanto na parte de práticas esportivas. Porque tinha um, você me desculpa, mas esse é o meu pouco conhecimento que eu tenho, eu não sou um fitness da vida, mas existia um curso que a galera fazia lá atrás, os mais antigos, que você teria, eu não lembro o nome. Isso nem existe mais, né? Não, não existe, o Cref realmente lidava. Eu acho que o nome é esse. Conselho Regional de Educação Física. Ah, gente, então tá vendo o Cref, pra quem não conhece, é o Conselho Regional de Educação Física. Ah, mais um cabeça prendeu, cabeça sabia disso não. Ele dava, assim, um curso para o pessoal que, antes da criação do Cref ali, ele conseguiria fazer um curso para poder trabalhar com a educação física. Com a educação física, de dar uma aula, de negócio, eu acho que você não pode ir para a escola essas coisas com esse curso, você só pode dar uma academia essas coisas. Gosta cabeça, essa eu vou ficar te devendo que eu não sei. Não tem problema, as perguntas são assim, viu gente, tem nada combinado não, porque as perguntas são feitas na lata, não tem, né, sei, de combinar demais. Mas eu acho que, eu não sei também, só... É, antigamente tinha isso sim, tanto que na cédula da gente vem graduado, provisionado. Oh! É? Provisionado na educação física, ele vem um G de graduação e um P de provisionado. Legal. E tem, eu acho que tem uma diferença bem grande também, porque eu gosto de falar, uma faculdade de educação física, porque são quatro anos, e esse curso ainda deve ser um curso de meses, né. Acho que ele foi um ano na ESA. A diferença é gritante, né, então. Eu era bem mais novo na época, então eu devia ter meus 15 anos, por aí, então, muitos anos. Tchau, tchau.